Já comprou o presente do seu amor? O dia dos namorados está chegando e alguns casais já estão circulando pelo centro comercial em busca daquele mimo para fazer uma surpresa apaixonada. O Rogério ainda não decidiu o que vai comprar, mas garantiu que a data especial não vai passar em branco. Rogério, já comprou o presente da namorada? Dá não, a gente veio pesquisando aqui no centro ainda. Pode revelar o presente ou não? Não, até é surpresa, né? Mas pretende gastar quanto? Olha, a gente tem que pesquisar aqui para ver em média os preços, né? É o mesmo, né? De 100 para cima? Tem que valer a pena. Tem que ver o preço também, que é uma coisa importante, né? Namorada, se ela vai gostar, né? Mas não pode passar em branco. Não, não pode. Mas afinal, quanto você está disposto a gastar nessa compra? Uma pesquisa do Instituto Fé Comércio revelou que o Macapaense pretende desembolsar cerca de R$ 130,00 para presentear o amado ou a amada. E essa movimentação deve garantir uma injeção de R$ 18 milhões na economia local. O Macapaense está disposto a desembolsar até R$ 130,00 por presente. É claro que tem aqueles que vão dar um presente de valor menor, ou seja, 30% desses entrevistados pretendem gastar até R$ 100,00. Então, para a gente, esse é um valor, é um número muito importante, porque deve movimentar em cerca de R$ 18 milhões com compras de presente aqui na cidade de Macapá. E a pretensão de presentear também está bastante elevada, é um número bastante otimista para o comércio. 60% dessa população pretende as compras presentear de alguma forma e outros 64% pretendem também comemorar a data, que é uma data especial. Ainda de acordo com o levantamento realizado com 400 pessoas, itens de perfumaria e os artigos de vestuário estão no topo da preferência dos consumidores com 20% nas intenções de compras, seguidos de joias e relógios com 13%. Mas além dos presentes, a data também rende boa expectativa para empreendedores de outros segmentos. O percentual maior de consumidores pretende sair para comemorar a data, seja com jantar especial, café da manhã especial. Existem também aqueles que vão preparar esse almoço ou café da manhã especial e utilizar também das cestas temáticas nesse momento para comemorar. Também vão ser diversas formas de comemoração, alguns vão sair para passear, então a gente espera uma movimentação boa, principalmente no segmento de alimentação, para almoço e jantar. Agora que já sabemos mais ou menos quanto será o valor desse presente, a pesquisa traz um outro dado interessante. 67% dos homens estão decididos a presentear, enquanto 52% das mulheres entrevistadas disseram que pretendem fazer essa compra. Mas a Benedita, além de confirmar o presente, vai gastar uns trezentão para caprichar na surpresa. Benedita, me conta, já comprou o presente do teu namorado ou não? Ainda não, mas eu estou à procura aqui de alguns produtos, de alguns perfumes que são maravilhosos, então eu vim dar uma pesquisadinha aqui e aqui a loja tem de tudo. Pretende gastar de quanto? Ah, trezentos reais, quinhentos reais, até mil reais, né? Esse bolso está generoso. Para presentear o seu namorado, né? Então tem que gastar. E você, vai dar aquele presentão ou uma lembrancinha para o amor da sua vida?